Vamos o Bolo, o Bolo Podre. O Bolo Podre falou umas coisas essa semana também. Vamos lá, Bolo. Vamos matar Marielle Franco. Se nós pegarmos o que a investigação avançou... O Bolo, estamos esperando você falar alguma coisa, hein, Bolo? Vamos lá. Quem mandou matar Marielle Franco? Se nós pegarmos o que a investigação avançou, nós temos três acusados principais. Rony Lessa, vizinho de Jair Bolsonaro. O segundo acusado... Vizinho de Jair Bolsonaro. Ele mora no Rio de Janeiro. Se mora no Rio de Janeiro e Bolsonaro tem uma casa no Rio de Janeiro, estão vizinhos. Se é brasileiro e Bolsonaro é brasileiro, estão vizinhos. Isso quer dizer, no dicionário do PSOL, vizinho. Se você mora no mesmo estado, é vizinho. Vamos lá. Elcio Queiroz, preso, assim como Rony Lessa, e que teve 12 vezes, ao menos, no condomínio Vivendas da Barra, onde mora Jair Bolsonaro. 12 vezes no condomínio e 45 vezes no estado do Rio de Janeiro, que é muito perigoso, porque é o mesmo estado onde o Bolsonaro tinha uma casa. E também ele passou 15 vezes na praia de Copacabana, onde o Bolsonaro, às vezes, também passa. vamos lá. O primeiro nome envolvido, Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, que tinha a mãe e a esposa como funcionárias no gabinete de Flávio Bolsonaro. Rapaz, eu não sei por que esses balões estão sabendo. Sabe o que esse balão está sabendo? Porque o cara com o dedo ali, eu acho que é isso, o balão está vendo aquele dedo 2 ali e fica levantando o balão, rapaz. O negócio é meio doido. Ele foi executado na Bahia numa operação que envolveu policiais civis do Rio e que a irmã dele qualificou como queima de arquivo. Quando tem rabo de porco, focinho de porco, nariz de porco, as suspeitas são inequívocas. Rapaz, primeira vez que eu concordo com o Boulos. Se tem nariz de porco, focinho de porco, olha, suposto o mandante do crime e fez campanha para a Dilma. Olha, rabo de porco. Fez o L, focinho de porco. Tem que ser suspeito. E agora o que aconteceu? O vice-presidente do PT disse, eu falei isso hoje na live mais cedo, o vice-presidente do PT falou o seguinte, olha isso aqui, olha aí, vice-presidente do PT defende brasão. Não, creio que matou a Marielle. Porra, ninguém crê que ele matou. A gente crê que ele foi o mandante do crime, eu sou o imbecil. Mais um idiota. Mas é petista. Fazer o quê? Ninguém disse que ele foi quem matou. Ele é o suspeito de ter mandado matar. O cara que matou já está preso. Agora o Boulos, ele falou sério, né? Ele falou um montão de asneira, um montão de mentira, mas no final ele falou, olha, se tem focinho de porco, rabo de porco é porco. Hum, rapaz. O Boulos já apareceu essa semana para dizer agora do suspeito, quem é o suspeito agora. O Boulos já apareceu, começou a falar aí do suspeito. Interessante, né? Porque quem tem rabo de porco, focinho de porco, é suspeito de que é porco. Hum, é verdade. É verdade. Tanto é que a esquerda não quer mais falar. A gente esquece que a esquerda está peitinho agora, pitititinho da vida. É que vazaram. Você sabia disso? Você sabe, né? Esse negócio de que ele é o suspeito de ter mandado, isso foi vazado. Isso não é algo oficial. Mas eu pergunto para você, desde quando a esquerda se preocupa com algo vazado? Não foi a vaza jato que supostamente os ajudou? Ué, agora a esquerda está preocupada? Eu vi que o Dino está arrancando os cabelos, o Alexandre de Moraes, ele está arrancando os cabelos também, porque está nervoso, porque agora descobriram isso. Não pode ser porque foi vazado? Então tem que cancelar, anular tudo? Já não quer mais saber nem quem é que mandou matar a Mirelle porque ficou nervoso. Porque parece que focinho de porco e rabo de porco, parece que é porco. E o porco parece que é de esquerda, rapaz. Esse porco parece que faz o L. Esse porco está fazendo o L, rapaz. E esse que é o problema. O porco, tudo indica que esse porco faz L. E se esse porco faz L, então não precisa mais mostrar nada, que eles não querem mais saber de nada porque o porco faz L. é mais ou menos isso aqui. Agora vamos ver isso aqui. Olha só isso aqui. Eduardo Bolsonaro. Eu estava olhando algumas redes sociais de parlamentares do PSOL para ver o tamanho da hipocrisia. De maneira geral, eles se resumem a colocar uma nota, a mesma nota em todos os perfis, criticando o vazamento de informação. É complicado, né? Porra! Criticando o vazamento de informação. Só que é complicado, né? Porque quando, por exemplo, para citar apenas um caso, quando o COAF vaza os dados de Bolsonaro e etc., eles celebram, divulgam, difundem, e tudo bem. e agora estão reclamando do vazamento da delação do tal do Lessa, que está acusando o Brasão de ser o mandante do assassino da Marielle. E eles também tomando conta de dizer que existem mais mandantes, né? Quem sabe não dá para eles emplacarem mais uma narrativa aí envolvendo mais algum inimigo político. Eles são nojentos. Isso daí todo mundo já sabe. Mas um deles trouxe que há conexão com Bolsonaro porque Bolsonaro em 2019 emitiu o passaporte diplomático para o Domingos Brazão. Só que, meus caros, o passaporte diplomático é uma prerrogativa de várias autoridades, né? Supremo Tribunal Federal, deputado, senador. Muitas pessoas têm direito ao passaporte diplomático. Eu tenho certeza que durante o governo Bolsonaro, inclusive gente do PT, tirou o passaporte diplomático. Porque não é... Não, não é... Não, não é... Inclusive gente do PT tirou o passaporte diplomático. Porque essa não é uma atitude que dependa do presidente. Bolsonaro nem sabe o que é que está recebendo o passaporte diplomático no Brasil. Pelo amor de Deus, né? Mas eles são tão baixo nível. Eles se utilizam, se apegam até a isso para tentar incriminar a Bolsonaro. Eu fico pensando aqui, será que se saiu o passaporte diplomático do PT? Esses parlamentares aí do PSOL vão dizer que esse deputado do PT está em relação? tem relação com o assassinato de Mariélio? Ninguém tirou mais proveito disso tudo do que o próprio PSOL, do que a própria esquerda. Elegeu uma bancada de parlamentares. O próprio PSOL, do que a própria esquerda. Elegeu uma bancada de parlamentares. colocando narrativa onde, na verdade, não existia absolutamente nada. E agora a gente está vendo quando a verdade vem à tona, eles tentam esconder a verdade. É por isso que a verdade é libertadora. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Está aí para quem quiser ver o tamanho da hipocrisia dessa galerinha aí de PSOL, PT e etc. Nunca foi por Mariélio. Sempre foi por uma narrativa que o sustentasse no poder. Conclusão que se tira tudo disso aí. Esse processo está em segredo de justiça. Como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Qual a intenção disso tudo? A intenção é sempre a mesma. O tempo todo fico em cima da minha vida, dos meus filhos e quem está próximo de mim. Um abraço. Fique com Deus. Eu estava olhando algumas redes sociais de palavras... Inacreditável, cara. Inacreditável. A hipocrisia do PSOL. Mas, porra, a hipocrisia do PSOL é complicado, né? Porque o PSOL é isso. É uma extrema esquerda como o PT. É uma extrema esquerda. Então, o nível... A nossa dúvida, a minha dúvida, a sua dúvida é isso é canalice ou é burrice? Quando você tem um jornalista em uma live me fazer uma pergunta dessa? Você aprendeu isso na universidade? Você fazer uma pergunta tão idiota? Você aprendeu aonde isso? Isso é canalice, ou seja, uma pergunta canalha porque ele quer levantar algum tipo de coisa? Ou ele é tão burro que realmente ele não soube fazer uma pesquisa para saber que é prerrogativa? Todos os deputados, por causa da lei assinada pelo Lula, todos eles têm um passaporte diplomático. Tem o direito a ter, é só pedir. Eles e a família. E outro, é canalice ou é burrice uma pessoa saber que o presidente da República ele não emite passaporte. Não é ele. Ele é o presidente, mas não é ele que emite passaporte. Não dá para você discutir um negócio, é tão absurdo que um negócio fica fora assim. Cara, meu Deus do céu. Mas o negócio não é só aí. A burrice Não é? Não é? Obrigado.